E assim, e assim eu vou se pôr Ele diz o seu pedido A gelona vai subir E dá na curva do fim E se ela vai madurar Mas eu nem sei quem tem razão Fui! Fui e pego meu perigo O seu pobre pôr E assim eu vou se pôr E aí Tá valendo mais calak É o que a gente vai Aيا A Xamana é manso, vou me parar A Xamana sem querer, tu aumentas minha dor Nessas águas torcerei, mas vai levar do meu amor E a Xamana, a Xamana sem querer, tu aumentas minha dor Nessas águas torcerei, mas vai levar do meu amor A Xamana, a Xamana, a Xamana